Essa é mais uma exclusiva que você ouve dança na sequência dele, DJ Zezinho Pedra. DJ Zezinho Pedra! Zezinho Pedra é pra Tira Onda! Disponível apenas para os VIP do C Produções. Tira Onda! Então toca meu DJ, corta mais um marisco, se pá e bota o corpo pra mim, sai. É pra Tira Onda! Tira Onda! A session is going on uptown. Só para os Top DJs. Este é mais um sucesso do Espírito Centro dos Ombres. Big Lion, mais novo a batata. É pra Tira Onda! Tira Onda! Tira Onda! Tira Onda! Tira Onda!